Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Crítico feroz da chamada inteligência brasileira, o sociólogo Gessé Souza criou muita polêmica quando, há três anos, resolveu questionar alguns clássicos do pensamento nacional. Nomes como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro passaram por uma ampla revisão de seus estudos. Agora, em um novo livro, A Elite do Atraso da Escravidão à Lava Jato, Gessé Souza aponta suas baterias contra a mídia, o poder judiciário e os banqueiros. Ex-presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e professor universitário, Gessé Souza propõe uma revisão completa na forma de se pensar o Brasil. Gessé, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Obrigado a você, é um prazer. E eu começo perguntando, você faz uma crítica a basicamente três conceitos, que é o patrimonialismo, o personalismo e o populismo. Isso. A partir desses clássicos aí que eu citei na entrada do programa. Exato. Explica pra gente como é que essa crítica foi feita e por que esses conceitos não se prestam mais a analisar o Brasil. Exato. Esses conceitos são articulados entre si. No rodapé esquerdo, entra as brancas entre chaves. Gessé Souza, sociólogo e escritor. Ou seja, essa que nós viemos de Portugal, que é uma mentira, a gente vai ver em breve. Não é isso? E de que lá a gente herda uma herança maldita. A herança maldita de relações pessoais, etc. E coisas assim, um jeitinho brasileiro, digamos assim. E a partir disso, digamos assim, o vírus da corrupção viria de Portugal, culturalmente, como uma maldição. Ou seja, você não pode mudar isso, etc. A partir de uma história falsa. Quer dizer, isso tem a ver com a assunção de que como se em Portugal, no século XIV, que é isso que Raimundo Fauro diz, por exemplo, que cada um é... Lá nos avis, né? Exatamente isso, né? Em 1381, né? Quer dizer, porque se Sérgio Buarque é o filósofo dessa interpretação, Raimundo Fauro é o historiador. Ou seja, ele alonga essa interpretação da história, né? Quer dizer, e obviamente é uma bobagem. Não tem nenhuma outra palavra para isso você dizer, você falar de corrupção no século XIV, né? Porque a corrupção no sentido moderno, ela pressupõe a noção de soberania popular. Que foi que, no século XVIII, você tem o seu início disso, com a Revolução Francesa e a Guerra da Independência Americana, né? Porque você só pode ter a noção de bem público quando você tem a soberania popular. Ou seja, como a fonte de todo o poder, sendo o povo, né? E proprietário, portanto, né? Quer dizer, de todos os bens públicos, né? Então, antes do século XVIII, é um completo absurdo histórico você falar de corrupção, né? Porque, no fundo, você vê aí o quê? É uma necessidade política, porque isso tudo vai ser construído na década de 1930. Antes disso, o Brasil não tinha uma interpretação, né? O Brasil foi descoberto em 1500, mas ele vai ser interpretado em 1930. Já vi Joaquim Nabuco que tentou dar alguma interpretação? Claro, alguma coisa, né? Quer dizer, gênios assim como Joaquim Nabuco, como Bonifácio, etc. Mas nunca uma interpretação completa e que fosse convincente. Quem primeiro fez isso foi Gilberto Freire. Exatamente, mas a versão de Freire não é a que vai dominar, né? Porque Freire deixa uma certa ambiguidade em relação a isso. A história e a sociologia do vira-lata, como eu chamo, ou seja, o Brasil como negatividade completa, como animalizado, homem dos afetos, etc. E corrupto, né? Que é o que é dominante entre nós, é ensinado em todas as universidades, todas as escolas, quando você entra e tudo. E é dito, e é o que é reproduzido por toda a imprensa, né? Isso tem uma necessidade político-econômica muito precisa, de 1930, que é quando a elite de São Paulo perde o poder político para Getúlio Vargas. E aí ela vê o quê? Olha, se o Estado foi tomado por elites subordinadas, apoiadas pela classe média, o tenentismo de 1922, o primeiro movimento de classe média, né? Essa elite disse assim, ó, poxa vida, eu não posso ficar sem o Estado. O Estado é orçamento, isenção fiscal e tudo, né? Quer dizer, a elite enche o bolso com o Estado, né? Ele precisa do Estado, né? Então ele vai ter que inventar uma história que vai permitir criminalizar e estigmatizar o Estado. Uma demonização, né? Uma demonização da política e do Estado sempre que o inimigo da elite se alça ao poder inadvertidamente pelo sufragio universal, né? Então você vai ter que construir uma história para isso. Aí entra o populismo também. Exatamente, exatamente. Aí são os três. Primeiro você pega o quê? Você pega o personalismo, ou seja, é um povo menos do que o americano, porque é um americano que é idealizado, não é isso? Como um povo não... Então essa idealização americana não é de hoje, então? Ela é antiga? Ela é muito antiga. Onde que surge isso aí? Desde o começo do século XIX, Roberto, todo intelectual brasileiro, quando fala sobre o Brasil, está comparando com os Estados Unidos, explícita ou implicitamente. Eu não conheço nenhum caso que não seja assim. O que é óbvio, né? Os dois países são grandes, têm uma colonização próxima. Quer dizer, o Brasil nunca se comparou com o México, com a Argentina e tal, sempre com os Estados Unidos, né? E sempre sobre uma forma de virar lata. Negativa, né? O que retira a autoconfiança, a auto-iniciativa de um povo inteiro. O Nelson Rodrigues falava em complexo de virar lata, né? Exatamente, é o que eu uso muito, né? Quer dizer, essa frase é do Nelson Rodrigues. Gessé Souza, sociólogo e escritor. E, enfim, quer dizer, o que é um completo absurdo, né? Quer dizer, o neocolonialismo americano, efetivamente, criou uma ciência depois da Segunda Guerra Mundial para mostrar isso, como os Estados Unidos é o paraíso da Terra. Quer dizer, todo império faz isso. Você tem que legitimar a sua dominação. Dentro dos romanos. Exatamente. Agora, nós, brasileiros, somos tão servos, tão escravos, que a gente, antes dos americanos, adivinhamos o desejo do nosso senhor, né? Porque foi exatamente isso. Então, você constrói o quê? Uma história que é falsa, né? Você quer dizer o quê? Que a história de Portugal, por exemplo, é diferente da história da Inglaterra, nesse caso. E, nesse caso, é completamente falso, né? Ou seja, no século XIV, lá em Portugal, a Terra era do rei, né? Ou seja, e dos seus nobres. Ele não podia roubar o que era dele. Nem ninguém, nenhum ser humano nessa época, achava que isso fosse injusto. Isso é uma completa distorção histórica. Mas isso não era só em Portugal. Na França, na Inglaterra, né? A Inglaterra de Henrique, oitavo, é exatamente a mesma coisa, né? A terra era dele, ele roubou, inclusive, terras da própria igreja, etc. Entende? Então, você tem um falseamento da história, né? Para criar o brasileiro como uma negatividade, né? Essa negatividade, Roberto, ela vai ser transformada depois em quê? Essa, quer dizer, e aí vai ser não só que é menos democrático, menos inteligente, mas, acima de tudo, a moral aí, no caso, né? Porque você precisa moralizar a opressão para que o oprimido lhe obedeça, né? E como é que vem essa transformação? Quando você diz que é desonesto, né? Ou seja, que tem o vírus da corrupção. É um completo absurdo isso, né? O que você faz? Você pega essa categoria de personalismo e você institucionaliza na noção do Estado patrimonial corrupto. Veja como é absurda a ideia. Se o povo inteiro é corrupto, por que só o Estado? Por que nunca o mercado? Entende isso? Então, você criminaliza... Existe um Estado corrupto sem o mercado, né? Obviamente, porque é o mercado sempre que corrompe o Estado, né? E a corrupção do mercado é muito maior, né? Isenção fiscal, trilionária e tudo, porque a isenção fiscal é aquele jogo, né? É o lucro é meu e o prejuízo é de vocês, otários, né? Entende? Sim. O ponto é, você pega essa noção dessa negatividade, joga só no Estado, por uma razão que ninguém explica, quer dizer, por que não o mercado, né? Mas aí, por que não o mercado? Ora, é porque essa ideologia foi montada em 1930 para depor Vargas do poder e foi pensado assim, para depor qualquer líder, né? Quase sempre ligado às classes populares... Se fosse contrário àquela... Inadvertidamente, se alce ao poder, né? E, ao mesmo tempo, você endeusa, você idealiza o mercado, né? Já tem quase 90 anos isso, né? É exatamente isso. E é a mesma coisa, né? E aí, você criminaliza e estigmatiza o Estado e você idealiza o mercado. Se o Estado é o reino da corrupção, né? O mercado é o empreendedorismo, o trabalho honesto e tal, para parar. Entende? Quer dizer, e aí o quê? Toda vez que entra, então, alguém que é a elite, a elite do dinheiro, que é a que importa, porque compra as outras, né? Não quer, ela pode acionar a sua imprensa, né? Os seus intelectuais, para voltar essa história, que é a história que todo brasileiro já é montado nela, de, olha, a corrupção seletiva, né? É, isso acontece até em conversas de bares, né? Exatamente. O jeitinho brasileiro, o brasileiro cordial, isso aí já foi incorporado ao nosso cotidiano, né? Exatamente isso. É porque ninguém nunca reflete isso, né? A ideia é o quê? É como se, por exemplo... É a origem acadêmica, né? Exatamente. Exatamente. As pessoas usaram o prestígio acadêmico, porque a ciência tem muito prestígio, né? Então, para inocular em verdades, né? E que são facilmente desconstruíveis, como eu procurei mostrar nos livros, né? Por exemplo, Roberto, essa história de que o personalismo, o jeitinho brasileiro só existe aqui. Veja que ideia louca, né? É como se o sobrinho de um senador importante nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na Suécia, não tivesse já a vida ganha. Entende? Quer dizer, como se todo privilégio não fosse marcado também por relações pessoais, né? Entende? Como se as relações pessoais no sentido individual não fosse decisivo. Ela é em todo lugar, né? Mas aí você cria um bicho novo, estranho aqui, e você ainda, ao modo de um viver a lata, você endeusa e deliza a sociedade como se existissem pessoas que não separassem o mundo entre amigos e inimigos, né? Como se vocês ficassem nas nuvens, né? Entende? Avaliando o mundo sem nenhum afeto. Agora, no livro, você coloca a questão da escravidão, né? Você cria aí um... Você entra no meio da discussão do patrimonialismo e fala, não, o problema não é isso, o problema é a escravidão. Por que o problema é a escravidão? Exatamente. Quer dizer, essa história inteira, no fundo, Roberto, essa história do Estado único, corrupto, o mercado como o paraíso, essa invenção de Portugal como vírus da maldade, da corrupção, etc. Isso tudo está no lugar de uma outra explicação. Quer dizer, no fundo, a ideia que está proposta aí é que o mal do Brasil é a corrupção, ou seja, o mal do Brasil é a forma de Estado, que é um negócio ridículo, né? Quer dizer, o Estado, ele é... Ele tem a forma que a sociedade dá a ele. Ou seja, o mais importante é a forma como a sociedade e as relações de poder nela se dão, né? É isso que define a forma de Estado. O mais importante tem que estar primeiro, né? Porque as outras coisas são hierarquizadas embaixo. Então, essa explicação está no lugar da explicação real, que é, nós somos filhos da escravidão, né? O escravismo não existia em Portugal, né? E nós somos produtos de instituições. Somos instituições concretas que nos montam, né? A família, a escola, etc. E a escravidão era a instituição que influenciava a criação de todas as outras instituições, né? A família do pobre hoje em dia, ela reflete a família do escravo antes, desde estruturada, monoparental, etc, etc. Vou fazer um pequeno intervalo, mas eu vou depois querer que você me fale por que os Estados Unidos teve escravidão e é diferente do Brasil, ou não é diferente do Brasil, tá? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para o segundo bloco da entrevista com o José Sousa. Mas antes, vamos saber o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Mãe masculina, Thalia Madeira. Em fundo branco, o texto. Livro em pauta. Olha, eu estou lendo o 1808. É um livro que conta a história, a parte da história do Brasil, sobretudo a história... Texto. Deputado Leonardo Monteiro, PT, Minas Gerais. ...de Portugal, da Europa, fugindo dos ataques de guerra e vem então no Brasil. Ele vem para o Brasil, chega em Salvador, fica um bom tempo em Salvador, depois que vai então para o Rio de Janeiro. E é um livro que parece ser uma história simples, mas que faz a gente compreender que a presença da coroa portuguesa naquela época, em 1808, contribuiu muito para a gente ter esse país continental que nós temos, esse país que na verdade unifica várias regiões da América do Sul, essa que a gente chama de unidade nacional. Então, a presença da coroa portuguesa naquele momento, chegando em Salvador, depois deslocando para o Rio de Janeiro, deu essa contribuição fundamental para a gente ter o Brasil do tamanho que nós temos. Texto. Deputado Luiz Rauli, PSDB, Paraná. Um empresário de Santa Catarina, chamado Miguel Aburrabe, que o nome do livro é Devo, não nego, pago quando puder. Esse empresário, eu o conheci em fevereiro, e o livro dele, e o que ele está propondo no livro todo, um conceito de aperfeiçoar a arrecadação do sistema tributário brasileiro. É uma forma de cobrança eletrônica, um conceito que ele desenvolveu, baseado na cobrança americana, que é monofásica, e que aqui ela tem débito e crédito, são várias fases. Mãos masculinas removem papel branco de uma madeira. Nele é escrito em letras pretas, Casa das Palavras. Logo assim, em letras vermelhas, voltamos a apresentar. Roberto Seabra, repórter. Eu estou conversando com o sociólogo Jessé Souza, autor do livro A Elite do Atraso. Jessé, a gente estava falando sobre a escravidão no Brasil, que seria a principal influência da nossa formação social, e não a herança do Estado português, como você questiona nos seus livros aqui. Por que os Estados Unidos, que têm uma origem parecida com a nossa, pode dizer, a escravidão, é diferente da gente, ou não é diferente da gente? Jessé Souza, sociólogo e escritor. Eu acho que é importante a gente recuperar um fato, porque a escravidão em si fica uma coisa muito abstrata. O que é mais importante nas relações sociais que o escravismo constrói? É o ódio ao escravo. Ou seja, você odeia o escravo, você o explora, mas você o despreza e você o humilha cotidianamente. Porque ninguém nasce escravo, então você tem que humilhá-lo todos os dias, desprezá-lo, retirar a humanidade dele, para ele saber o lugar dele. E é exatamente o que nós temos hoje. Ou seja, toda a situação do Brasil hoje em dia, ela é explicável, não por corrupções e não sei o que, e essas cruzadas moralistas, mas tem a ver com o ódio ao pobre. O ódio ao pobre. Todas as vezes em que se tenta diminuir um pouquinho a distância social dos muito pobres com a classe média e com a elite, a gente tem problemas políticos extremamente importantes. Ou seja, a escravidão continua. A escravidão continua no seu âmago. E o âmago dela é o ódio ao escravo, é o ódio ao fraco. Você fala até da escravidão simbólica. Exatamente isso. Quer dizer, tudo, se você pensar, todos os problemas brasileiros vêm do abandono, do esquecimento e do ódio ao pobre. Mata-se 60 mil pobres por ano no Brasil. Isso é o dobro do que acontece na Síria. Imagine isso. Isso é muito ódio. Isso é muito ódio. São pessoas que não são humanas. Você pode matar, etc. Isso é ruim para o mercado interno. Isso é ruim para a política, etc. Isso é burro. Quer dizer, um país como a Alemanha gastou bilhões e bilhões para incluir 17 milhões de alemanhas orientais no seu mercado. Enquanto a gente joga no lixo, gente. 100 milhões. O tema dos Estados Unidos, que você levanta, é muito importante, porque eu já morei, inclusive, nos Estados Unidos. Eu não tenho nada de antir-americano. Gosto muito de jazz, de cinema, de coisas da cultura americana. Você até fala no seu livro que você prefere um capitalismo social do que um socialismo planejado. Exatamente isso. Exatamente isso. Quer dizer, eu nunca fui socialista na vida. Entende? O meu exemplo é um país como a Alemanha dos anos 80 era. Entende isso? Quer dizer, é um país onde você tem o dinamismo econômico do capitalismo, controlado por uma política, porque se você deixar o capitalismo sozinho, ele vai produzir iniquidades absurdas. Ele é selvagem. Ele é selvagem. Ele é desumano. Ele é injusto. E era uma sociedade onde você tinha educação de qualidade e saúde de qualidade. A mesma saúde. Eu lembro, como se fosse hoje, quando eu recebi o meu primeiro cartãozinho, o negócio do cara disse assim, olha, o presidente da Mercedes-Benz, se você quiser, é obrigado por ler e a lhe atender. Aqui a gente não tem uma saúde de classe. Quer dizer, eu quase... Quer dizer, me veio lágrimas. Entende? Os Estados Unidos dos anos 80. É, exatamente. E nos Estados Unidos, que você morou lá também. É, nos Estados Unidos já é uma... Quer dizer, tem uma riqueza enorme, que é esse capitalismo sem nenhuma regulação, mas tem uma pobreza que é muito decepcionante. Entende? Você tem em cidades como Nova York, Chicago, Los Angeles, foi um país em que eu andei, em que eu viajei muito, né? Tinha muita curiosidade de conhecer e eu ficava surpreendido com a pobreza, né? Num país tão rico, entende? Mais rico do mundo, né? Exatamente. Você tem bairros que são comparáveis aos nossos bairros aqui, né? Casas que não têm telhado, habitadas por famílias quase sempre negras, ou então latinas, etc. Então, é um país que tem uma desigualdade muito próxima, nesse caso, da nossa e tal, né? E eu acho que essas seranças que o carvocrata ajuda muito nisso, né? Porque aí você tem o quê? Você tem um processo social em que você tende a ver o outro como sub-humano, né? Entende? Quer dizer, o desenvolvimento europeu é distinto disso, né? Você nunca teve escravidão, né? Você tinha separação de coisas, mas você não lidava com outras pessoas como coisa, né? Então, a escravidão, no modelo que foi implantado no Brasil, é que seria a explicação para o que nós somos hoje, não? Exatamente. O patrimonialismo, o lusitano, o personalismo, o populismo... Esses conceitos são ridículos, né? Ou seja, como a gente viu aqui, né? Eles não se mantêm em pé. Por que não surgiu nada novo de lá para cá, que é certo? Eu acho incrível, porque esse tipo de... Esses pensadores eram adoração, né? Adorar, porque não é... Tanto pela direita quanto pela esquerda. É verdade. Entende? Entende? Quer dizer... E a esquerda, no fundo, tem a mesma concepção sobre o que é o Brasil, o que é o Estado, do que a direita tem. Ou seja, ela é colonizada pela direita, pelo liberalismo conservador, no caso, né? Essa herança, Alberto, da escravidão é muito importante, porque a gente pode pensar no seguinte. Você pode ser superior, digamos assim, socialmente, que que é outra pessoa, né? Mas ela ainda é humana, entende? Então, o dor, a dor e o sofrimento dela, você pode revivenciar em você, né? Entende? Isso é extremamente importante. Por exemplo, a dialética do desenvolvimento democrático europeu é essa, né? Entende? Quer dizer, mas aí era gente. Ao considerar gente, né? Entende? A dor e o sofrimento dela, né? Quer dizer, é, em princípio, revivenciável por você. Quando você tem escravo, a dor e o sofrimento dele, ele toca, ele não é gente. Entende? Você não consegue, quer dizer, você naturaliza, né? A história da animalização, né? Exatamente. Você naturaliza uma violência brutal, né? E uma subhumanização, uma animalização de pessoas que são abandonadas e esquecidas e você nem quer saber delas. Aliás, você quer que elas morram. Você hoje, se você contar uma piada racista, você corre ser preso, se alguém ouvir, né? Isso. E no passado isso era normal. Eu cresci ouvindo piada racista, tapava os ouvidos para não ouvir, mas era obrigado até a ouvir. Quem falasse mal era visto como uma pessoa fora do lugar, né? Você acha que hoje essa ideia de você não aceitar o racismo e toda essa juventude aí indo para as universidades, você acha que a gente pode forjar algo novo no Brasil? Você que está viajando muito pelo Brasil todo, conversando com universitários. Você está vendo alguma coisa nova surgindo aí? Para dar um pouco de esperança à gente? Eu acho, Roberto, que efetivamente os pobres no Brasil aprenderam uma coisa que foi... Quer dizer, não eles entendem bem, mas muitos pobres aprenderam uma coisa que é muito importante, né? A situação que eles estão não é uma situação natural. Ela depende de vontade política, né? Porque antes ela foi naturalizada, né? Ela foi naturalizada. Assim como a escravidão era, depois a pobreza, né? Exatamente. Quer dizer, você não engana mais o pobre como você enganava antes, né? Entende? O pobre sabe, muitos pobres ao menos sabem, né? Hoje em dia, que a situação social deles é decorrência de uma vontade política, né? Entende? Ou seja, ela pode ser mudada, portanto, né? E não algo que é um destino, entende? Eu acho que essa foi a principal mudança que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? E ela é... Está chegando nas universidades? Você que é professor, está chegando nas universidades? Está, está. Quer dizer, quando eu comecei, eu estou no magistério há uns 25 anos, digamos assim, nos primeiros 15 anos, eu só tinha aluno de classe média. Nunca tinha tido um negro. Nem ninguém da periferia, né? Entende? Nos últimos anos, é incrível isso, né? Nos últimos anos, eu comecei a ter negros, pessoas que moram em outros lugares. Isso é uma coisa que é extremamente importante para a universidade. A universidade deixa de ser uma ilha de privilégio, etc., né? Entende? E ela passa a ser um foco ali de aprendizado, porque para os outros alunos de classe média também é muito importante isso, né? Entende? Quer dizer, percebe-se também que não é um fato natural, que essas pessoas são menos, então, basta você dar uma chance a elas, né? No seu próximo livro, você disse que vai falar sobre classe média. E você já fala um pouco sobre isso aqui no final. Até me impressionou um pouco essa divisão que você fez. A gente teria aí quatro tipos de classe média, né? Não vou falar muito porque o tempo da gente está acabando, já temos mais dois ou três minutos só, mas fala para a gente rapidamente, em dois minutos, qual é essa ideia de classe média que você está trabalhando na sua obra? Tá. Olha, veja bem, porque a classe média foi, quer dizer, ela foi a um lado, ela é muito utilizada, ela é massa de manobra, portanto, dessa elite, né? Lembrando que classe média é uma coisa recente no Brasil, né? Recente, é, exatamente. Porque é século XX. É, exatamente, é a coisa do começo do século XX. Você tem algumas pequenas coisas no século XIX, mas ela é uma coisa do século XX. Mas o que essa elite fez foi pegar o moralismo da classe média, como a gente tinha visto antes, e jogá-lo numa direção só, né? Não mais apontando para todos os lados, né? Então, todas as vezes, depois de Vargas, que a classe média sai às ruas, é como a lacaia dessa elite, é a serviço dela, é chamada por ela. Mas pensando que é protagonista. Mesmo que ela perca, né? Exatamente, mesmo que ela perca. E ela perde, porque os interesses econômicos não são os mesmos, né? Mas é a manutenção da distância social em relação ao pobre, que é a pedra de toque, e não a corrupção, obviamente. Mas a classe média, ela é muito diversa. É isso que eu estou tentando pegar, né? Quer dizer, não é razoável você demonizar a classe média como um todo. É claro que ela tem agora, hoje em dia, que não existia antes, é uma fração que você pode dizer tranquilamente que ela é proto-fascista, né? Por que isso surgiu no Brasil? No Brasil não tinha uma tradição fascista, tinha? Não tinha, não tinha. Tradição, não. Não tinha, né? Quer dizer, isso foi criado nos últimos anos, né? Entende? Quer dizer, essa questão aí do... Quer dizer, essa questão do moralismo do Estado, né? E a classe média como sendo a reserva moral da nação, né? Porque o moralismo toca a todos, quer dizer, a moral toca a todos. Mas na classe média ela está em casa, porque é a forma como ela se distingue dos pobres e dos ricos. Porque aí a classe média pode dizer, não, o rico tem dinheiro, mas o decente sou eu, né? Embora ela nunca vá ter a oportunidade de mostrar ou não a defensa dela, né? Porque ela não participa do jogo de poder e tal, né? Então é uma defensa confortável, digamos assim, né? Entende? E esse pessoal precisa disso. Então, esses últimos anos deram a essa fração, né? Essa tranquilidade de que eles têm, né? Ou seja, é uma coisa infantil, né? Quer dizer, você não se auto-critica, você joga tudo de ruim no outro, né? É uma fração infantilizada, né? Esse proto-fascismo seria o medo desse pobre que está emergindo. Exatamente isso. Exatamente isso, né? Que aconteceu em vários outros países de um modo muito semelhante. Mas a classe média não é só isso, né? A classe média também tem uma fração liberal, né? Que pode ir, às vezes, dependendo da pressão mediática, junto com essa fração proto-fascista. Fica ali vagando, né? Exatamente. Mas ela pode se arrepender também. Eu estou entrevistando muita gente que se arrependeu, né? Enfim, de ter participado de manifestações, etc. Que agora vê a vida de um outro modo, etc. E tem uma fração também que é mais crítica, né? Entende? Quer dizer, a liderança intelectual também, né? Quer dizer, que tem a ver com o não abandono dos mais pobres, também é muito... Vai dos campeões disso. Quer dizer, você tem líderes agora populares, mas é uma parte da classe média também acolhe esse tipo de sentimento, que é minoritário, mas ela pode crescer. Eu estou querendo analisar esse fenômeno, entende? Nesse livro. Isso vai estar no próximo livro. Você fez quantas entrevistas, assim? São entrevistas qualitativas, né? Exatamente. O que importa é a quantidade, né? É, exatamente isso. Mas eu estou trabalhando com um horizonte de duzentas entrevistas, que é muito, e estou fazendo outras ainda agora, né? Certo. E estudos também históricos e tal, para poder, enfim, compreender essa situação do melhor modo possível. Jaceiro, obrigado por vir ao Casa das Palavras e vamos aguardar, então, o seu próximo livro para a gente poder conhecer melhor sobre a questão da classe média no Brasil. Um prazer, Roberto. O Casa das Palavras termina aqui. Escreva para a gente. O nosso e-mail é casadaspalavras.com.br ou então ligue 0800-619-69. É de graça. E se você quiser ver ou rever este e outros programas, entre no nosso endereço eletrônico www.câmara.leg.br barra Casa das Palavras. Obrigado pela audiência, boas leituras e até a próxima. Sobem na tela os créditos finais. Legenda Adriana Zanotto